Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um regador com girassóis e a palavra de hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aqui eu tenho o risco, esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br Assim como vários outros riscos. Nós vamos começar pelo regador, só não vou fazer essa parte aqui, esse restante aqui nós vamos fazer todo ele já. E começando aqui ó, na alcinha que está lá por trás. Eu vou usar todas essas cores aqui ó, no girassóis, verde glacial. Se você não tem, pode substituir por um azul bebê, por um verde bebê, vai ficar mais ou menos igual. Eu vou colocar esse verde, você viu que eu risquei aqui, arrumei com grafite em cima, então meu risco está bem forte, ele não vai sumir, porque isso aqui é muito importante você não perder. Estou preenchendo, já vou pôr aqui também só um pouquinho, pincel número 6. Segunda cor azul celeste, eu vou colocar esse azul celeste assim ó, cantinho, aqui vai ficar quase inteiro cheio, por trás e aqui por trás do girassóis. Não preenchi, está vendo que eu fiz manchinhas. Terceiro, azul ultramar, ele é meio transparente, não tente preencher uma área com ele, porque aqui não vai dar certo em cima da outra cor, mas você vai fazer um pouquinho de sombra. Aqui também, sempre fazendo batidinhas. Olha a cor que vai ficando. Agora, eu vou trocar o meu pincel, vou pegar um pincelzinho número 2, que está bem gasto, para colocar a última sombra, que é o sépia, que vai em cima do azul ultramar e também com manchinhas. O sépia é só mesmo nas áreas bem escuras, aqui ó, onde está por trás de alguma coisa. Essa área eu vou colocar basicamente inteira em cima. Pronto. Agora, eu vou usar o branco e com esse branco eu vou colocar manchinhas em cima desse azulzinho de base. Aqui eu vou fazer a linha. Pronto. Se você precisar de um pincel zero aqui, tudo bem, tá? Para fazer essa linha bem certinha aqui. Aqui ó, vai ficar mais clarinho. E é isso. Aqui foi bem pequeno, não deu para você pegar direitinho, mas agora no corpo aqui do pegador, você vai ver bem direitinho as cores. E eu vou trocar de pincel de novo, porque essa área aqui, ela é bem grande. Olha, terminei de preencher aqui inteiro. Agora, em seguida, eu vou com o azul celeste. Vou colocar no pratinho também e trabalho com, trabalho com pouquinha tinta, mas sempre na área de sombra. Aqui esse canto. E aqui para dentro, eu venho dando batidinhas. Eu venho entrando, fazendo batidinhas. Eu quero que fique manchadinho. Aqui a linha de baixo, eu cresço um pouquinho. Aqui a gente vai ter uma área de luz. Essa área aqui ó. Então, esse lado um pouquinho mais de sombra vem sumindo. Sumiu até aqui. Embaixo você pode pôr um pouquinho. Aqui ó, tá atrás do bico. Sei como é que chama isso aqui. Mas aqui atrás se põe um pouquinho também. Aqui ó. Um pouquinho. Aqui esse canto inteiro. Olha como vai ficando leve. Ah, vamos aqui. Voltar aqui. Toda essa área aqui ó, de cantinho. Mas ainda não tô fazendo aquele acabamento, tá? Um pouquinho. Um pouquinho do azul. A fita vai fazer sombra. Então, aqui embaixo. Um pouquinho também. Esse canto aqui, escurinho. Agora, aqui o bico. Eu vou ter mais ou menos uma metade dele com sombra. Coloco a tinta. Coloco a tinta. Pode colocar lisa no risco. Aí depois você vem batendo o pincel. Aqui bem escurinho. Por baixo ali. Essa partezinha aqui de baixo também. Aqui da parte onde tem furinhos, né? Do chuveirinho. Eu vou fazer um pouquinho aqui ó. Mas não vou chegar em cima. Pronto. Eu não vou lavar o meu pincel. Eu já vou pegar o azul ultramar. Aqui uma pincelada. Agora, eu vou lavar o pincel. Por quê? O azul ultramar ele é bem transparente. Então, corre o risco dele sumir aqui. Vou pegar um pouquinho de tinta. Bem no cantinho. E eu vou começar aqui ó. Eu venho subindo com o azul ultramar. Pra cima do azul celeste. Fazendo batidinhas. De pincel. Eu não vou cobrir totalmente o azul celeste. Eu vou fazendo. Mais no contorno. Aí venho subindo. Pra cima do azul celeste. Deixando ele aparecer. Tá vendo? Todo lugar que tem o azul celeste. Eu venho batendo o azul ultramar. Tanto o nome de azul que eu posso me confundir. Mas vai aparecer aí na legenda o nome da cor que eu tô usando. Aqui mais escurinho. Aqui mais escurinho. Aqui bem escurinho. Aqui escurinho. Nada de preencher liso, tá? Cantinhos. Lava o meu pincel. Agora eu vou pegar o pincelzinho 2 novamente. E eu vou fazer aquele branco. Vou colocar aqui. Não é muito. Mas você tem que fazer com essa parte úmida. Porque senão você não vai conseguir esse resultado. Pode pegar a tinta. Aí você vai fazendo assim, ó. Faz umas minhoquinhas. Pra um lado e pro outro lado. Pra não ficar como se fossem linhas, tá? Você vai fazer isso. Pode fazer quase aqui em toda a área. Enquanto tá. Só não precisa fazer naquelas entranhas. No lugar de sombra extrema. Onde a gente vai pôr o sépia. Mas aqui, ó. Onde tá esse branco, sim. Onde tá o azul celeste, também. Então aqui, ó. Onde tá o branco do meio. Vai fazendo. Pode entrar um pouco pra dentro dessa área mais escura. Mas faça sempre com a tinta de baixo úmida. Porque o que vai acontecer com esse branco? Ele vai ser absorvido. Vai ficar só algumas manchinhas. O meu regador não está enferrujado. Se você quiser deixar uns ferrugens nele, pode deixar. Vai ficar legal também. Aí você põe com o sépia. Pronto. Aqui tá bom. Agora vamos fazer aqui. Essa área aqui tem que ficar bem clarinha. Vou colocar bastante pontinho branco. Pronto. Bem equilibrado. Eu já vou fazer aqui, ó. A linha com o branco. Aqui também já vou deixar a linha. Aqui também vai um pouquinho. Só pra separar dessa parte. Mas aqui vai ficar tudo escuro. Nessa parte aqui, a gente vai fazer furinhos. Então eu não vou colocar o branco. E agora em seguida já venho com o sépia. E o sépia vai em toda a área que tá por trás. Aqui, ó. Vou começar aqui. Agora é importante você deixar bem certinha a pétala do girassol. Não precisa trazer até embaixo, tá? Desse lado de cá você pode colocar uma sombra um pouquinho mais acentuada. Colocou a tinta, vem dando batidinhas, fazendo sumir essa linha, esse contorno. Por aqui já vai acabando essa sombra. Aqui também um pouco mais escurinho. Agora eu vou colocar esse escurinho aqui na parte de baixo da mesma forma. Olha só como ficou toda a área. Aqui bem escurinho, aqui bem escurinho. Olha aquela linha branca. Como eu não bati o sépia em cima, ela ficou aparecendo. Já separa aqui as partes. Aqui também fiz. Juntei tudo por causa disso. Agora a gente pega... Vou pegar um pouquinho do verde glacial pra separar aqui, ó. Você põe assim bem de leve. Vai limpando, limpando, mas vai ficar uma linha. Tá vendo? Separou. Como aqui é a área de luz, Então, eu posso até subir um pouco até o final com esse verde glacial. Pronto. Agora eu vou pegar o branco mesmo. E eu vou fazer bem aqui, ó. Vou fazer uma linha. Chegando ali no biquinho, ó. Venho limpando o pincel. Vou chegar aqui no biquinho também. Mas não é pra deixar um bico. Aqui ele é arredondadinho. E vai sumir. Porque aqui a gente tem uma área de sombra. Que vai ficar assim. Já do lado de cá, esse arredondadinho, ele pode descer. Porque aqui eu não tenho sombra de sépia. Venho sumindo. Aqui ficou bem redondinho, ali não ficou bem redondinho. Tem que ficar igual. Vou pegar um pouquinho do sépia. Vou tirar o excesso no pratinho. Põe o pincel com a tinta pra cima. E eu vou fazer um contorno aqui, ó. Com o sépia. Mais um pouquinho. Aqui, pego dali e venho encontrar. Pronto. Aqui dá uma sumidinha na área de sombra que tá por trás. Eu tenho uma linha de branco aqui. Por dentro eu vou dar uma esfumaciadinha. Ó, tô pegando o sépia. Um pouquinho mais. Tenho um monte de furinhos ali. Vou fazer os furinhos com sépia e com o pincel zero. Porque eu quero esses furinhos bem miudinhos. Eu vou começar bem aqui, ó. Centraliza. Aí você vai pra cima. Deixando mais ou menos a mesma distância. E depois pra baixo. Aí você pode centralizar aqui de novo. E vem pra baixo. E depois pra cima. Aí você, ao invés de colocar na mesma direção, você põe no meio. Ó, no meio dos dois, um. No meio dos dois, mais um. Mais um. Mais um. E mais um. Pra baixo aqui a mesma coisa. Do lado de cá a mesma coisa. E acho que agora já pode pôr uma linha só no meio. Que já vai fechar o espaço. Prontinho. E agora vamos fazer as folhas. Agora nós vamos fazer essas duas folhas. Você viu que tem uma por trás gorda e tem uma outra mais fina. Eu vou usar o azul, o tramar, o verde pinheiro e o sépia. Vou trabalhar assim. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma ponta. Eu vou jogar um pouco do azul ultramar. Eu vou completar com o verde pinheiro. E aqui, eu não vou deixar esse azul assim, aparente. Você viu que eu limpei o pincel em cima dele. Olha só. Onde está a outra folhinha? As folhinhas de ponta do girassol, elas são assim. Elas não são completamente desenvolvidas ainda. Então, elas ficam mais finas. E as folhas mais de base, elas são mais gordas. Praticamente preenchido. Eu vou até deixar um pouquinho mais do ultramar aqui em cima. Olha como ele é transparente. Parece que não, mas eu vou trabalhar com o branco aqui em cima. Aí, esse azul vai levantar e vai fazer uma outra tonalidade. Aqui dentro, eu vou jogar por cima do pinheiro um pouquinho do sépia. Bem na entranha da folha aqui. Aqui por baixo também. O pincel está limpo. Ó, tirei todo o excesso. Já vou pegar um pouquinho do branco. Primeiro, eu vou passar nessa parte e vou puxar aqui, ó, pra dentro. A ponta da folha está aqui. O pé aqui. Então, vai ser essa a direção do centro, ó. Vou pôr a tinta aqui e vou puxar pra dentro. Esse branco aqui, ele vai sumir um pouco. Agora, eu coloco o pincel aqui e puxo pra fora. Aqui embaixo, não vou colocar tinta. Só com esse restinho. Porque aqui a área é muito escura. Não pode ficar muito claro. Eu já vou fazer com o pincel zero, um acabamento aqui. Eu vou usar o verde pinheiro. Aqui, ó, a linha do centro. Eu vou puxar aqui algumas ranhuras. Aqui nem vai aparecer. Vou fazer aqui no centrão da folha um risquinho com o branco. Isso tudo com a tinta úmida, tá? Se a tinta estiver seca, você não consegue fazer isso. Com que ele suma um pouquinho. Essa folha aqui, eu vou colocar o azul aqui, ó. Mais pra ponta. Agora, o verde pinheiro. As cores de folhas, de qualquer elemento. A tonalidade da cor depende da luz que está recebendo. Então, mesmo numa pintura realista, você pode ter folhas com tons azulados. Aqui não é uma pintura realista. Não é uma pintura hiper realista, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, o centro dessa folha está aqui, ó. O meio, tá vendo? Aqui, ela passou por cima daquela. Se ela tá por cima daquela, então, essa área aqui tem que ficar mais clarinha. Eu ponho um pouquinho da luz e puxo pra baixo, assim, sentido ao centro. Vou colocar toda a borda. E vou deixando esse arranhado. Aí, depois, eu vou colocar um pouquinho de luz ali, ó. No meio, no centro. E vou puxar pro outro lado. Agora, eu tenho aqui uma questão, não é? Essa tá por baixo, tá escura. Essa daqui ficou com a luz daquele lado. Esse lado ficou escuro. Tudo que tá por cima tem que ficar mais claro. O que que eu faço? Com o meu pincel zero, ao invés de fazer aqui um contorno com o verde, eu vou fazer assim, ó. Um risquinho com o branco. E isso vai me fazer uma luz. Meu risquinho ali ficou meio grandinho. Eu vou até tirar o contorno de pincel zero com esse pincel número seis. Tá vendo como que ficou? Mostrou que ela tá por cima. Agora, eu faço aqui uma pontinha. Eu faço aqui umas ranhuras. Um meio contorninho aqui, que não precisa inteiro. Mais uma ranhura aqui. E um pouquinho do branco, que também não precisa ser uma linha contínua. Só assim já tá bom. Esse aqui pode ficar até escurinho. A folha de trás, ó. Não precisa deixar luz aqui. O cabinho dessa. Pronto. Duas folhas, uma por cima da outra. Eu vou adiantar essa folha e esta. Aí eu volto pra mostrar pra você como fazer essa dobrinha. Olha, eu quis mostrar que essa parte aqui, toda dessa folha, eu coloquei o sépia. Aí já aproveitei com o pincel dois e fiz aqui, ó, esses cantinhos. Preenchendo também com sépia. Agora eu vou terminar a folha colocando aqui o verde pinheiro e o azul. Olha, já fiz. Aqui eu coloquei a tinta, o branco, puxei. E aqui eu só limpei o pincel, tá? Não coloquei muito claro, porque essa parte tá bem escura, tá lá por trás. Agora eu vou pegar o dois com um pouquinho de branco de um lado só. Aquela dobrinha tá bem aqui, ó. Então eu saio daqui, entro, tá? Eu não vou fazer retinho, né? Porque o folho de jassau ela não é retinha. E termino aqui. Depois, aqui ficou um contorno, aqui ficou outro. Esse de trás eu dou uma limpadinha. Olha como é que fica. Dobrinha. Aí você pode até com o pincel zero fazer isso aqui, ó. Realçar a cor. Isso daqui vai secar. E a gente vai ter uma bela de uma folha. Pegando luz só aqui na ponta. Prontinho. E agora, nós vamos fazer o laço. Eu já fiz aqui uma perna. Só pra experimentar a cor. E reforcei ali. Agora eu vou preencher inteiro com o rosa rose. Rosa rosê? Não sei. Você pode preencher com o rosa que você quiser. Contanto que seja um tom de rosa. Porque daí não vai sair fora da composição de cor que eu tô pensando aqui. Então, como foi que eu fiz aquilo ali? Primeiro, eu trabalhei com o branco. E o branco, eu vou passar duas linhas. Olha, aqui tá franzido. Então, vai ficar um pouquinho mais apertadas as linhas. E ali vai ficar assim. E depois, eu fui... Você vai basear... Se basear nessa linha aqui. E você vai fazendo linhas assim, ó. Aqui, poderia ter um franzido. Mas não vou fazer. Eu vou fazer tudo reto. Que fica mais fácil. Ó, pincel dois. Que é um pequenininho. Que eu vou usar bem a largura dele. Então, primeiro, eu vou passar essa linha aqui. O rosa tá molhado. Quando chega aqui, não traga branco. Porque aqui, na entranha, aqui ó. Nesse cantinho, fica tudo apertadinho. Então, eu vou virar o pincel. E só vou trazer assim, ó. De leve. Aí, aqui. Começo com o branco de novo. Quando chegar aqui, eu já vou deixar assim. Só uma linha. É bom que fique parelha. Aqui em cima, tá? Aí, agora, eu vou fazer linhas assim, ó. Usando por base essa aqui. Mais ou menos um centímetro de distância. Aqui, ó. Só vou pôr uns pontinhos. Aqui dentro, nem vou colocar. Eu vou fazer isso. Que é a mesma coisa nesse espaço aqui. E depois, aqui na fita, nessa parte da fita também. Essas partes de dentro, a gente vai trabalhar depois. Já passei o branco ali, aqui e aqui. Agora, eu vou pegar o marrom. Eu vou fazer aqui, ó. Começo na linha. Chego em cima. Depois, aqui de novo. Nesse que tá por trás. Vou deixar mais escurinho aqui. E aqui, eu só vou fazer mesmo um risquinho. Ó, fechei. Essa fita por dentro é só cor de rosa, tá? Porque fica muito complicado fazer ali ao contrário. Você vai se confundir. Então, assim vai ficar mais fácil. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Esse cantinho aqui, ó. Vou deixar bem escurinho. Toda essa parte aqui. Aqui também vou deixar escurinho. Passei reto ali. Aqui, eu tenho esse laço por cima dessa perna. Aqui, ó. A perna há de ficar mais escurinha. Já coloquei o branco, mas não tem problema. Você viu que eu nem cheguei com o branco até o final. Eu vou puxando o marronzinho nos intervalos. Aqui, eu tenho um franzido. Também vou puxar o marronzinho, assim. Pelo meio, um pouquinho. Aqui também eu tenho um franzido. Seu marrom não pode ficar muito duro. Ele não... Se ele estiver muito duro, você não vai conseguir fazer. Ó, vou pegar um pouquinho só e vou fazer aqui um contorno. Bem na borda. Eu vou fazer aqui também. Não é com zero, tá? Tô fazendo com o pincel dois. Aqui também, ó. Aqui. E aqui. Aqui, acho que pode ficar um pouquinho mais escuro ainda. Então, eu vou crescer aqui essa sombra. Eu só vou puxar um pouquinho pra trás aqui na dobra, na ponta. Mas eu não vou fazer inteiro. Pronto essa parte. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou acrescentar sombra aqui. Aqui. Um pouquinho ali onde eu já fiz. E aqui. E agora o marrom de novo e o pincelzinho zero. Olha só o que você vai fazer com esse zero. Em cada intervalo do branco, 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 marrom com zero. Branco, marrom, branco, marrom. Aqui só um pouquinho. Depois, você vai fazer um contorno no branco. Agora, aqui tem o marrom também, né? Agora, você vai fazer um contorno nesse branco comprido. E agora, nesse branco de cá. E agora, aqui e aqui, um pouquinho do branco. Pode ser meio manchadinho, não precisa sumir tudo. Só assim, um pouquinho de luz. Olha que fácil. Agora, eu vou terminar aqui e aqui. Que vai ser simplesinho, assim, de pé e as linhas atravessadas. Preenchi de rosa com o pincel número seis. Passei uma linha de marrom aqui. Passei uma linha de marrom aqui. Coloquei um pouquinho do marrom aqui. Tô puxando pelo meio. E eu vou colocar um pouquinho do marrom aqui também, ó. Atrás do bico. Na bordinha. E vou fazer um sombreadinho. Posso até puxar um pouquinho pelo meio também. Agora, vou fazer o branco. E depois, as linhas, os contornos de marrom, igual a gente já trabalhou ali. Olha como ficou. Agora, esse... Essa parte aqui, ó. Ela tá por cima daquela, né? Então, a gente pega um pouquinho do branco. Bem pouquinho. E a gente faz umas... Só uma linhazinha. Olha, bem discreto. Aqui tá tudo molhado. Então, é bem pouquinho. Só pra mostrar que passou por cima. Agora, nós vamos pra esse girassol aqui. Porque ele tá com essas pétalas, assim, um pouquinho diferentes. Eu vou preencher inteirinho com amarelo ouro. Até o miolo. Já preenchi. Agora, eu preenchi com o pincel número 6. Agora, eu peguei o 2 de novo. O girassol é um belo exercício de luz e sombra. São várias pétalas sobrepostas. Uma por cima, outra por baixo. Outra por cima, outra por baixo. Você tem que identificar quem tá por trás. Pra colocar um pouquinho de sombra. Só que eu vou simplificar isso aqui pra você. Quer ver? Com o pincel número 6. Peguei um pouquinho do siena natural. Eu vou colocar aqui. Lembrando que isso não é uma linha. E eu vou puxar. Pra fora. Olha, eu não chego nem até a metade com esse siena, tá? Então, é pouquinho mesmo. Essa seria uma primeira sombra. Tem que ficar mais ou menos a mesma altura. Esse girassol tá viradinho. Um pouquinho viradinho. Essas pétalas, elas estão na frente do miolo. Então, essa área aqui. Eu vou colocar um pouquinho do siena mais na ponta. Porque aqui é uma área de luz. E o siena é sombra. Agora, eu pego o pincel 2. Essa área aqui, eu vou trabalhar assim. Um pouquinho do caramelo. Eu vou colocar também. E agora, eu vou puxar esse caramelo no lugar onde tá por trás. Eu vou separar as pétalas. Eu vou separar as pétalas. Eu vou separar as pétalas. Como eu sei quem está por trás? Quem tá por trás fica com a linha inteira. Tá vendo? Essa pétala aqui. Ó, ela veio. Ela veio com a linha inteira. Essa veio. Quando chegou aqui, ela entrou por baixo. Então, por isso que recua. Já desse lado, ela ficou por cima. Tá vendo? Tá inteira. Essa daqui recuou. Quer ver um exemplo bem aqui, ó? Esta. Ela ficou por trás aqui e por trás aqui. Por que que eu sei? Porque a linha dela veio aqui e parou. Veio aqui e parou. Porque esta passou por cima e esta também. E é assim que nós vamos trabalhar aqui toda esta área. Você coloca e você vai puxando um pouquinho naquela pétala que tá por trás. Quando você tem uma que tá por cima dos dois lados, você pode puxar um pouquinho pelo meio. Igual eu fiz aqui. Ó, esta daqui, ela tá por cima dos dois lados. Eu até coloquei um risquinho. Não gosto de pôr muito risco, porque o girassol, a gente trabalha com amarelo. E o amarelo, ele é bem transparente. Se você coloca o risco, depois você tem que pôr uma tinta ali, porque senão não cobre. E chegamos aqui com a sombra no final desta parte que tá por trás. Aqui, nós vamos fazer depois do miolo. Por isso que eu tô fazendo este lado primeiro. Eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo-limão. Se temos uma sombra, temos uma luz. E a luz vai todo lugar onde não está a sombra. Porque onde tem sombra, não existe luz. Se ficou por cima, vai ficar mais clarinho. Não precisa misturar muito, não precisa alisar muito. Pode deixar linha, não tem problema. Quem tá por cima dos dois lados, leva a luz dos dois lados. Quem tá por baixo dos dois lados, leva um pouquinho de luz na ponta. Eu nunca começo com a luz aqui, que é uma área de sombra extrema. Começo com a luz aqui e puxo o pincel pra lá e puxo o pincel pra cá. Agora, nós vamos fazer o miolo pra poder concluir o lado de lá. Eu já tenho ali uma base de amarelo-ouro. Eu vou pegar uma pinceladinha de verde-pinheiro junto com o amarelo-limão. E eu vou colocar aqui, ó. Não vou fazer lisinho, eu vou fazer assim, crespinho. Porque esse daqui é semente, né? E semente tem textura. Ainda vou deixar aqui embaixo um pouquinho mais escuro. Meia lua. Agora eu vou pegar o sépia. Eu vou ter o cuidado de fazer essas curvinhas aqui, ó. Por quê? Porque o miolo tá por trás. Quem leva a linha é a pétala do girassol. Até aqui. Agora, essa parte eu vou fazer crespinha. Tô usando a largura do pincel. Pra fazer batidinho. Vou bater um pouquinho pra fora. E um pouquinho pra dentro. Pra não ficar aquela linha muito forte aqui. Eu bato só pra tirar o excesso da tinta. Ele espalha um pouquinho. Olha que bonitinho. E aqui eu não vou bater muito. Só um pouquinho. Só pra não ficar aquela linha muito forte. Antes que seque essa parte, eu já vou trabalhar um pouquinho do caramelo também. Só que agora eu vou fazer assim, ó. Saio daqui. Fazendo a sombra em quem está por trás. Esse tá por cima dos dois lados. Mas eu tenho uma ali atrás que tá por baixo. Então, eu tenho que fazer quem tá por trás primeiro. Aquela de lá vai ficar mais escurinha. Agora, essa ficou por cima dessa. Então, nesse pedacinho, essa daqui vai um pouquinho de sombra. Quem ficou por cima dos dois lados, eu puxo um pouquinho de sombra da ponta. Aqui tá por trás. Aqui eu tenho mais uma pontinha. Sempre quando tem pontinha, ela tá por trás. Aqui. Só esse pedacinho aqui, ó. Que ficou por trás. E essa daqui tá por trás daquela. Posso até puxar um pouquinho mais esse caramelo, ó. Até na ponta ali. Agora, eu vou iluminar com o amarelo-limão do lado contrário. Aqui, ó. E esse amarelo-limão, ele não precisa descer. Ele pode ficar mais acentuado aqui dentro mesmo. Nessa parte aqui, ó. Pronto essa parte. E agora, um pouquinho do branco. Nessa área amarelo-ouro, eu vou pegar um pouquinho do branco. E vou fazer um batidinho. Vou iluminar um pouco também. Ó. Pus a tinta. Agora, eu só volto desmanchando os pinguinhos. Vou deixar assim iluminado. Vou iluminar um pouquinho aqui com o amarelo-limão. Agora, eu pego o meu pincel zero. Eu faço um acabamento muito pequenininho aqui, ó. Pontinhas bem pequenas. Eu posso até realçar, assim, ó. A divisão das pétalas. Você viu que é muito pouco. Quase não aparece ali. Mas dá a diferença. Olha, onde não tem. E onde tem. Não precisa fazer muito. Isso daqui não é pistilo. Girassol não tem pistilo. Assim. Mas ele faz um acabamento sutil e bonito. Aqui também, ó. Eu posso puxar um pouquinho. Pronto esse daqui. Agora, aquele, eu vou fazer do mesmo jeito dessa parte aqui. E eu já mostro pra você ele pronto. Olha como ficou este. Aqui, ó. Presta atenção em quem tá por cima e quem tá por baixo. Depois que secar um pouquinho, você pode voltar, assim, ó. Com um pouquinho da tinta amarelo-limão. E reforçar as pontinhas. Na verdade, você pode voltar com o amarelo-limão depois. Reforçando toda a área de luz. Aqui nesse, eu já fiz essa parte que eu acho que você não vai ter problemas. Aqui, preste atenção quem tá por trás e quem tá na frente. Do lado de cá também. E agora, eu vou fazer essas cépalas. Aqui, ó. O verde pinheiro, se você passar em cima do risco, ele some. Então, eu já vou trabalhar o verde pinheiro e já vou colocando um pouquinho da luz. Nesse aqui, eu vou pôr, assim, ó. Uma pinceladinha. Eu não gosto de trabalhar o verde pinheiro com o branco. Ele fica... Eu vou pôr só um pouquinho. Olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, são verdes. Resolvi colocar o verde pinheiro e na ponta, colocar um pouquinho do azul. Aí, eu posso trabalhar com o branco sem medo, que não vai ficar estranho. Quem tá por cima, leva um pouquinho do branco. É a mesma lógica das pétalas ali. Agora, eu vou preencher as pétalas e vou colocar um pouquinho de sombra, um pouquinho de luz também. Considerando que a área de sombra vai ser aqui também. Embora essas pétalas estejam em cima, na frente das cépalas, que são verdes, a área de sombra é aqui. A área de luz é nas pontinhas. Não vou trabalhar com siena, eu vou direto com o caramelo aqui, porque é bem pouquinho e o espaço é curto aqui. Tem um risquinho no meio, mas eu tenho essa embaixo dessa. Puxo o risquinho pelo meio e deixo embaixo aqui, ó, tudo mais escurinho. Essa é a mesma coisa. Ela também tá por baixo dessa e por cima daquela. Essa tá por cima dos dois lados. Então, eu faço aqui tá por baixo primeiro. Por cima dos dois lados, ponho só um pouquinho de sombra. O verde tá molhado, passei ali, borrou um pouquinho, mas não faz mal. E já vou iluminar com o amarelo e o limão. Pontinha. Viro o pincel, pontinha. Não chego ali. Pontinha. Torço o pincel. Pontinha. Essa daqui é mais compridinha. Tá por cima dos dois lados. Limpo o meu pincel, mas aqui tá ficando escurinho, tá vendo? Não tô chegando com o amarelinho ali. Essa tá por cima de tudo. Aí. Vou terminar esse pedacinho da alça do mesmo jeito que fiz aqui. Preencho com o verde glacial, tudo. Faço uma pequena sombra com o azul celeste, uma sombra com o azul ultramar e a última sombra com o sépia. Olha como ficou aqui. Já fiz aqui a alça. Lembra que aqui, essa linha branca, ela tem que descer aqui até embaixo. E agora eu vou fazer essa pétala aqui pra você ver. Tá preenchido de amarelo ouro. Eu vou pôr um pouquinho de siena aqui na base. E um pouquinho aqui também. Na ponta. Vou pôr um pouquinho do caramelo agora. Um pouquinho aqui. E vou iluminar com o amarelo ou limão. O amarelo ou limão vai nessa área, que é a mais clarinha. Vem sumindo com ele. E depois na área ali, ó, na parte de cima. Aqui na borda, na pontinha, eu vou pôr um pouquinho mais do amarelo ouro. Só pra cobrir o risco ali. Prontinho. Eu vou esperar secar um pouquinho aqui, pra fazer um pouquinho de sombra. Tudo seco. Bem seco. Eu vou colocar um pouquinho de diluente aqui no pratinho. E eu vou pôr uma pinceladinha de azul ultramar. Vou puxar aqui, porque eu quero esse tom aqui, ó. Bem clarinho. Bastante diluente. E eu vou colocar um pouquinho de fundo aqui. Tô usando o pincel 14, que eu já usei no começo. Você viu que eu vou colocando assim, ó. Pra lá, pra cá, pra contornar ali o amarelo. Depois, eu só limpo o pincel de leve pra fora. Eu não tô fazendo aquele fundo perfeito. Tá? É uma sujeirinha. Eu não posso parar essa sombra aqui. Eu tenho que continuar um pouquinho pro lado de cá. Nem que seja só mesmo uma sujeirinha do pincel. Porque esse é todo um fundo. E eu não posso parar o fundo, porque tem um elemento na frente. Vou fazer isso toda a volta. Lembra? É o mínimo de azul. Bastante diluente. Agora, aqui embaixo, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer da mesma forma. Olha só. Ele vai ficar assim como um caque, por exemplo. Vou colocar só aqui. Isso a gente pode fazer com a água também. Mas tem gente que tem medo. Então, por isso que eu tô fazendo com diluente hoje. Aqui, ó. Não passei inteiro. Só na pontinha. Aqui também não passei inteiro. E sempre na horizontal. Porque essa é a parte da mesa. O suporte de todos esses elementos aqui de cima. Vou sumindo com a tinta. Deixando manchadinho também. Não vou alisar muito. Um pouquinho mais forte. Aqui. E um pouquinho mais forte aqui. Trabalho finalizado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Espero que você tenha gostado. E agora vamos ver pra quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Leila. Que mora em Fortaleza, no Ceará. Que já me segue há bastante tempo. E diz que aprendeu muito com o canal Sonalu Pinturas. Leila passou por um tempo muito difícil durante a pandemia. Com muitas perdas. Mas apesar da dor, ela voltou a pintar. E tem recebido inúmeros elogios. Até já está vendendo. Eu fico orgulhosa quando vejo o trabalho tão lindo. Produzido por aluna virtual que mora tão distante de mim. Agradeço a Deus pela tecnologia que nos permite essa interação. Parabéns, Leila. Que Deus conforte o seu coração. E hoje, o beijinho especial vai para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, É só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu. Dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora, a sua foto pode aparecer aqui. Sempre nos finais dos vídeos. Tchau, tchau.